Pra quem é? Quatro cacau! Boa! Três chocolates quentes, Ice! Ok, galera. Teremos que esperar um pouco. Veja quantas pessoas tem aqui. Ah, tá complicado. Os jogadores de basquete não precisam esperar. Três chocolates! Pizza, não sei se você percebeu, mas nós chegamos aqui primeiro. Devia ter nos atendido antes. Nós pedimos primeiro, então só fica sentada e quieta, Blondie. Nós pedimos antes. Meninas, não precisem gritar. Eu estou aqui, ó. Pizza, você precisa nos servir em primeiro lugar, entendeu? Lembra disso, senão vou escrever na sua testa. Ryan, essa noite é o nosso show e você não pode me desapontar. Você tem que agir como um verdadeiro macho, entendeu? E não como um chato. Pizza, eu quero uma limonada. Leal, eu vou tentar. Faça o seu melhor, Ryan. Devemos ser os melhores. Só os melhores. Meu Deus, meu desempenho. Eu estou preocupada. E aí, que batom que eu coloco? Brilhante ou nude? Gigi, é brigante. Browse, você aprendeu as palavras ou nem lembrou? Julie, vou repetir o roteiro agora. Seja rápido. Browse, lê em alta voz. Eu compreendi. Oi, ele não é nosso filho. Você está mentindo para mim. Browse, olhe para ele. Os olhos dele são iguais os seus. E sobrancelhas? Como as minhas. E aí, o Tima não vem hoje. Que tipo de coisa chata. Ele acha que é muito velho para isso. Nossa, Verde, sinto muito por você. Ele te deixou na mão. Cústia, eu aprendi o script. Será que você pode substituir o Tima? Eu? Não, Verde. Cústia não substitui o Tima. Ah, sabe, Karina, isso quer dizer que você não sente muito por mim. Porque se você estivesse sentindo um pesar, você deixaria o Cústia ficar no meu show também. Se eu te emprestar ele para fazer esse show, depois eu vou te emprestar para ir no cinema? Claro que não. Pode esquecer. Karina, podemos levar a Light Green para a nossa sala? Pelo menos isso. Não, Verde. Quem você vai ser a terceira roda? Só eu e o Cústia. Desculpe, Light Green. Não há papel para você. Olá a todos, galera. Como estão? Super. Todo mundo preparou seu desempenho? Excelente. Olá, estudantes. Então é o seguinte, quem for se apresentar hoje pode ir para o camarim porque nós vamos arrumar cabelo, maquiagem e look de vocês. Meu Deus, eu quero ser a primeira da linha. Posso? Dizem Fantástico, eles vão mais aqui para você. Beleza, pessoal. Todos que vão se maquiar hoje podem encontrar com a Mary e a Nastia. Podem formar uma fila. Eu e a Nopa iremos cuidar dos figurinos. Então, se você quiser um figurino, venha conversar com a gente. E eu sou a responsável pelos penteados. Quem precisar de um penteado, é só conversar comigo. Nossa, dá para imaginar a Yana fazendo penteado. Ela é péssima nisso. Uma vez, pedi para ela amarrar um rabo de cavalo em mim e ficou super estranho. Yana, vão ajudar com o seu penteado? Você esqueceu? Eu sou um cara amoroso. Bem, galera, desejo a todos muito boa sorte e que vocês consigam desempenhar super bem. O Dia das Mulheres é um feriado muito legal. Poxa, que forma legal a Diana tem, né? Espero que façamos a paz com ela um dia. Smiley, não só a Diana tem... É, olha a minha Mary. Bem, não é minha, mas eu estava namorando com ela, afinal. Galera, são as rebeldes? Isso diz tudo. As meninas mais incríveis dessa escola. Então, galera, do que vocês estão falando? Bem, pessoal, espero que todos se empenhem e desempenhem super bem, tá bom? Nos surpreendam. E é claro, estaremos de júri. Nada, professor Mike, nada. Galera, onde vocês deveriam estar agora? No treino, professor Mike. Então, vai treinar, em vez de discutir as formas das rebeldes. Tudo bem, professor Mike. Quem for se arrumar, vamos ao camarim. Ice, enche o chocolate novamente. É tão delicioso. Sem problema, professor Mike. Pizza, venha rapidamente. O segundo pedido está quase pronto. Vai ser muito legal. É belges. Nossa, como eles conseguem ser usados desse jeito? Quem eles pensam que somos? Podem parar de assobiar. Vamos lá, meninas. Não prestem atenção a eles. Nem parem. Vamos lá, meninas. Rebeldes. Até já. Mascote, você trocou de roupa. Excelente. Você vai se apresentar comigo, porque eu não tenho um par, entende? Oh, Mia, você me criou um fé a cumprir? E se eu recusar? Mascote, vamos fazer o show juntos. Você é o meu coelho. Eu sou a sua cenoura. Você preparou o número? Sei lá, a gente descobre algo no caminho. Eu tenho certeza que vamos conseguir. Bem, está bem. Mas vamos pelo menos ensaiar. Caso contrário, não tem que me desgraçar. Eu sou o Bunny das lidas de torcida. Tá, vamos ensaiar. Mia, por que você ainda está de pé? Vai, coloque seu traje de cenoura. O ensaio tem que ficar sincronizado. É sério que você está me apressando? Você está me apressando? Que coisa chata. Ah, vamos ensaiar ou você quer arruinar meu traje? Tá, Gigi, esse vestido é pra você. Quem você vai ser hoje? Eu vou ser quase a Julieta. Gigi, então você não precisa de caixos. É, Yana, eu quero um cabelo reto. Bem, então boa sorte pra você. Eu preciso de um figurino também. Esqueci o meu em casa. Meninas, dê a ela o pior vestido, porque ela é muito irritante. Eu não vou fazer penteado em você, viu, Lealha? Ok, Lealha, aqui está o seu vestido. Valeu, Yana. Eu nunca quis que você fizesse meu cabelo. Acha que eu configuraria em você pra isso? Nunca. Meninas, faça um tom legal, por favor. Com destaque, eu brilhar, sei lá, eu quero brilhar, ficar brilhante. A luzes deixarão todas brilhantes. Julie, você pode parar de falar, senão seus lábios vão ficar tipo salsichos. Karina, que roupa que você quer? Quem você será hoje, Karina? Um casal apaixonado pelo seu recém-nascido. É legal. Karina, olhe. Temos este aqui, este vestido de malha, mas vai ficar legal em você com shorts ou alguma coisa assim por cima. Amorzinho, eu gosto quando eu uso roupas claras. Eu escolho esta. Essa Karina me irrita, sei lá, até o jeito que ela pisca. É, o olho dela é fechado, de repente abre, é estranho. Próximo. Eu preciso de uma roupa de cenoura. Nopo, o que é uma roupa de cenoura? Vai descobrir. Tipo uma fantasia, nós só temos roupas, vestidos, blusas. Um traje de cenoura. Eu vou encenar com o mascote. Ele é o coelho e eu a cenoura. Não temos isso aqui, só roupa normal. Como assim, rebelde? Sem fantasia? Que horrível. Você vai dar outro jeito. Me dê o melhor vestido. Não, meninas. Olha só quem chegou. Não, não, não. Não temos vestido pra essa pizza. Nastia, calma. Você também vai encenar. Hã? Com o que? Com as. Bem, esse aqui serve? Sim. Diana vai abanir. É urgente. Diana, quem é? Ah, minha mãe perguntando se... Enfim, mas tá tudo bem. Eu posso lidar com isso. Meninas, vocês viram. Os jogadores fazem de conta que não se importam, mas eles observam tudo. É, eles fingem que não se importam. Principalmente o Smile. Diana, diga pra sua mãe que está tudo bem, que nós temos que cuidar disso. Próximo. E aí, vamos dar alguma roupa? Não posso, Smile. Smile. Meninas, eu vou sair por um minuto. Vou no banheiro. Diana, como assim vai no banheiro? Diana, temos muita coisa pra fazer. Ainda não preparamos todas as meninas. Meninas, vocês podem continuar. Eu preciso ir no banheiro. Diana, você tá de brincadeira. Eu já volto. E aí, Nopa? Queremos roupas. Meninas, sabiam que as sapas querem roupas também? Não. Eu não sei vestir vocês, Haz. Meu Deus, o Smile escreveu. Diana é urgente. Eu entendo, mas por que tá fazendo isso? Se as meninas descobrirem, ai meu Deus. Ai, tá. Eu só vou descobrir o que ele quer e depois eu volto e elas nem vão perceber nadinha. Ai, tomara que dê certo tudo isso. Ai, eu tô atrasada. Será que ainda tem algum vestido pra mim? Ah, Verde. Ainda sim. Entra aqui, ó. Cadê os vestidos? Onde estão? Ah, Verde. Eu preciso da sua ajuda. Ajuda? Como assim, Diana? Verde. Eu preciso do seu look todinho. Meu look? Ah, você quer o Dima. Entendi. Não, Verde. Me escuta. Não preciso do seu Dima, tá bom? Se você me ajudar, eu vou dizer ao Dima que você é a melhor e mais bela menina do mundo. Confia em mim. E aí, o que diz? Vai mesmo dizer pra ele? Sim, eu prometo. Verde, eu preciso da peruca. Bem, na verdade, é a minha cor de cabelo natural. Todo mundo sabe que é uma peruca, tá verde. E aí, você vai me ajudar? Tá, eu vou te ajudar. Então vamos trocar. Poxa, galera. Diana deu, mas não responde. Smiley, ela não vai vir. Todos vão se juntar pra apresentação. Isso é absolutamente errado. Você está sentando, escrevendo pra Diana. Vou pegar o meu celular agora e escrever pra Nopa também. Vamos começar pela Diana. E depois Mary e Nopa. Sim, assim elas não vão cair nisso todas de uma vez. Você precisa ligar uma a uma. Uma a uma. Então, elas definitivamente vão cair na pegadinha. Bem, galera. Vão embora. E se ela realmente vier? Bem, boa sorte, Smiley. É, diga como foi depois. Será que ela vai aceitar essa pulseira de mim? Aceitará ou não aceitará? Ok, o principal é que ela venha. Tá bom, verde. Então você tem que ir lá e trabalhar no camarim. Eu sei que o Smiley vai te beijar com essa roupa aqui. Verde, claro. Mas não é isso agora, tá? O principal é que as meninas entendam que você não é a verde, sim eu. Tá, eu vou dizer oi. Eu sou a Diana. Tá, boa sorte. Então todas estão com o cabelo pronto e maquiagem pronta também. Mas não há roupa suficiente pra vocês. Ai, eu não acredito. Eu quero uma roupa mais legal. Mas e agora? Não gostei ainda. Silêncio. Fiquem tranquilas, meninas. Daqui a pouco a Diana vem e vai falar pra gente o que temos que fazer, tá bom? Um minuto de paciência, por favor. Mary, eu acho que a Diana não foi no banheiro porque já se passaram 20 minutos. Que demora. Sim, algo está acontecendo. Eu quero uma roupa mais legal. Tá bom, já estou aqui de volta. Posso ajudar? Já estava. Banheiro. Diana, a Lialha precisa arrumar. Para a gente ajudar. Meninas, quem mais precisa se maquiar rápido? Bem, quem quer arrumar o cabelo? Vamos, meninas, sem parar. Quem está aí? Ocupado. Smile, sou eu, a Diana. Acabamos de nos falar por mensagem. Abra rápido, ninguém pode me ver. Diana, você veio. Light Green? Smile, não é a verde. Estou vestida assim porque as meninas não podem descobrir. Não é legal você me chamando assim. As rebeldes podem descobrir. E se descobrirem, estou morta. Resumindo, Diana. Bem, hoje é como o dia das mulheres, né? Então, por isso não poderia deixar você ser um presente. Aqui está uma pulseira pra você e essa ficará comigo. Smile, você ainda espera uma reconciliação. Se você desconectar, obterá um coração. Sim, Diana. Me sinto mal sem você. Você não consegue ver? Eu não quero saber do basquete sem você. Eu não me importo com nada. Bem, galera, quero parabenizar todas as nossas garotas nesse próximo feriado. Desejo que vocês todas fiquem sempre assim tão belas. Oh, sai. Claro que eu sei que você não é Diana, você é verde. Tá, foi a Diana que pediu não falar pra ninguém. E agora vamos conhecer o primeiro ato de um casal apaixonado. Nossa peça se chama recém-casados indo para a sua rua de mel. E Patrick. E aí. Uhul. Patrick, estou com um problema. Patrick, não tenho roupa de banho. Galera, o que vocês vão fazer? O quê? DG, você tem dez malas com fatos de banho? Não, Patrick. Essas roupas são todas velhas. Preciso de algo novo. Oh, Gigi, não chore. Sinta-se livre pra colocar minha sunga. Eu não tenho problemas. Escute, Smile. Ainda não estou pronta pra reconciliação. Sim, Diana, eu entendo. Eu não vou colocar o cartão em você. Vou lhe dar tempo. É melhor tirar essa pulseira de mim. Eu colocarei no meu braço. E se essas pulseiras se conectarem, você recebe um coração. Tá, Smile. Entendi. O coração. Tudo bem. Preciso ir. Até porque tem a peça agora. Eu preciso estar no salão. E vocês também. Diana, e um beijo. Smile, eu já te falei. Eu ainda não estou pronta. Ah, sim, Diana. Não vou pressionar. Tá bom, Smile. Tenho que ir. É importante elas não descobrirem. Fiu. Bem, o primeiro passo foi dado. Não, Patrick. Acabamos de nos casar e você já está gritando comigo. É melhor ter cuidado, senão eu vou pedir um divórcio. Ah, com licença. Aqui está a Diana de verde claro. Muito bem. Vamos apoiar a Gigi e o Patrick. E em seguida, mais um casal apaixonado que vai mostrar isso mesmo para nós. Kostya e Karina. Smile, mude de lugar urgentemente. Ah, porque eu posso andar com o Smile. Qual é o problema, não, pá? Porque eu quero falar com a verde, Smile. Não, pá, depois eu te explico tudo. Claro que você vai explicar. E então o que vocês prepararam para nós, Kostya e Karina? Queremos mostrar a menina irritante em um relacionamento. Kostya, sente-se. Kostya, você me ama? Eu amo. Por que disse isso tão baixinho, hein? Karina, eu te amo. Kostya, por que está gritando não me ama mais? Karina, que tom devo usar para você para dizer que eu te amo? Para que você acredite em mim? Kostya, seja sincero, sincero. Karina, eu te amo. Você é a melhor menina do mundo. Kostya, será que eu fico duvidosa? Você está muito doce. Karina, você me deixou doente. Alguém te disse que você está irritando? Eu estou te irritando, então você não me ama. A minha pizza também me irrita. E agora, em seguida, é o ice e a pizza. Eu sei que você não é a Diana. E daí, a Diana que pediu isso? Após o show, você pega a sua peluca e não vai desonrar a Diana mais. Nossa, e agora? O Ismael está conversando com ela. Por que você saiu do vestiário imediatamente e foi no banheiro, só que não? Por que demorou demais? Não, não, pai. Eu fui no banheiro, só que para encontrar o Ismael. Por que você não falou para a gente? E então, o que vocês prepararam para nós? Eu preparei um poema para a minha namorada, para a minha diva. Credo, não estou querendo ficar aqui. Aproveite, Nastya. Então, poema. Poema para a minha amada namorada pizza. Desenrole suavemente a massa e coloque em uma folha de assar. Coloque ketchup, corte os tomates, adicione uma camada de maionese e mais linguiça também. Vou chamar essa pizza a menina dos meus sonhos. Eu fiquei com fome. Um aplauso para esse casal. Mas você é o melhor namorado. Você é o melhor. E agora o próximo par, Julie e Browse. Nossa peça é sobre um casal que discute sobre com quem a criança se parece. Querido, olha, ele é tão bonito. Julie, mas ele não se parece comigo. Olhe para os olhos, são cópias dos seus. E as sobrancelhas? São iguais às minhas. Verde, podemos conversar por um minuto? Meninas, por que vocês precisam da verde? Vão em frente, falem com a Diana. Estou assistindo. Diana, parece que todo mundo já entendeu. Precisamos conversar. Diana, vem conosco também. Diana, fala pra gente o que está acontecendo. Por que você está de verde e a verde de você? Diana, como assim? Estávamos lá no camarim maquiando as meninas, também arrumando os cabelos. E você fazendo o que é por aí? E com a verde ainda? Meninas, escutem, eu posso explicar mais tarde. Por favor, agora não. Eu não vou explicar nada, porque eu mesma nem sei o que está acontecendo e nem porquê. Mas foi a Diana que pediu. Diana, que por ser essa você não estava usando quando você saiu do camarim? Todo mundo sabe que só os crushes e namoradinhos que dão presentes é assim. Tá, meninas, eu confesso, é minha culpa. Mas, por favor, prometam que não vão ficar bravas comigo. Podem prometer? Como vou ficar brava com minha própria amiga? Você precisa confessar, só falar a verdade. Eu acho que já sei o que aconteceu. Diana, fala a verdade clara, porque você ficou com um sorriso nas nossas costas. Não, meninas, eu fui me encontrar com ele, mas eu não fiquei com ele, tá bom? Mas, ai, eu sinto muito. Mesmo? Sabe, Diana, isso não foi nada legal. Nós estamos todas sem namorados e você está com o Smile por aí. Vou voltar com o Max, então. Eu nem me importo, porque eu nem tenho namorado, né? Meninas, onde vocês vão? Meninas, vocês entenderam errado. Eu não fiz as pazes com o Smile, porque eu sabia que nós teríamos que fazer isso todas juntas. Diana, era só ter falado a verdade desde o começo e não escondida, entendeu? Era só isso. Ai, droga, o que eu faço agora? Ai. Pessoal, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e continuem assistindo. Eu vou pedir desculpa para as meninas e vai ficar tudo bem, né? Sei lá. Não, pra me ajudar. Ei, ei, e eu devolvo a minha roupa. Não, pra me ajudar. Não, pra me ajudar. Não, pra me ajudar. Não, pra me ajudar. Tchau, tchau.